Fala galera, beleza? Diretamente aqui da Revestir Olha aqui o que eu encontrei aqui pessoal Conhece ele não? Conhece esse cara aqui não? Mestre dos mestres galera Tô tirando aqui ó Tô tirando aqui ó, muita informação desse cara aqui ó Pra levar aí pra vocês no canal do Legista Josias, como é que tá as coisas? As parcerias? Os novos projetos aí pra vocês pensando ó Irmã, é um prazer estar contigo aí Tá, beleza, beleza? É um ícone aí na parte de revestimento Lá vem aí um nome muito forte aí Que é Fala de Azulejista Baixa do Azulejista Canal do Azulejista Daí sempre o campo A área dele é específico pra capa 20 Diferente da minha que é o tutorial geral Da construção, passo a passo Então hoje pra nós aí A gente tem muitos projetos né E projeto esse que envolve A parte de revestimento também Mas é... Vai envolver toda a proposta aí Que eu tive ele como eu A gente soma pra você que é profissional Seja aí da parte de construção mais trícita Ou da capa 1 Seja mais valorizado Porque o propósito é exatamente esse Que hoje a gente trabalha com essa capacidade A valorização profissional Por isso que o programa tem parte Com essa técnica E aquele... Com essa própria organização Porque o profissional começa a ser valorizado Quando ele começa a ser valorizado Começa a se especificar Então... A revestimento de hoje Que é um ambiente mais... Onde tem valor É onde tem a parte mais de acabamento É onde tem a parte mais de acabamento É onde tem a parte mais subida Que é justamente onde o profissional Da aplicação tem meio ambiente E aí ele vai ficar alegre E se com muita vontade Tá vendendo Chegada a montanha Ele falou Já conheço o produto No canal J.R.C. Construção Lívia O canal parceiro do Instagram A gente é grande amigo dele Pra sempre bater um papo Com prazer vir o professor Pessoal Nós sabemos que nem todos os profissionais Podem estar visitando uma feira como essa Então... Canais como o do Josias O meu E muitos outros Que eu vou encontrar aqui hoje A gente vem Pra assimilar tudo que vai ser tendência Tudo que vai ser usado aqui pra frente Máquinas, ferramentas, materiais E aí a gente leva pra vocês Em qualquer parte do Brasil Também começar esse treinamento Sobre o que vai ser feito Como acabamento Nos próximos anos Josias, foi um prazer te conhecer Prazer é nosso Muito obrigado Vamos mantendo o contato aí também Via redes sociais Via WhatsApp Sempre trocando informações Sempre pro benefício de vocês Que é inscrito de todos os canais Porque eu sei que você é inscrito No meu canal Mas também é inscrito no canal dele E você que é inscrito no canal dele É inscrito no meu também Pessoal Valeu Um abraço 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 Um abraço